Fala galera, sou eu Kaique, tô gravando o Daily Vlog de hoje mais alegre um pouco que os outros dias Porque graças a Deus estamos indo embora Dá uma olhada na galera legal que veio ajudar aqui na dança Aí Gabriel Oi, espera Dá um oi pro pessoal do vlog Oi, oi, oi Gabriel, vem embora Aqui ó, a irmã Elisete, o Gui ali atrás Viva a alegria, hoje tá todo mundo alegre Aí o Gui Bom, e aqui tá o caminhão de mudança Dá uma olhada nessa turma, o Lucas, o Carlinhos Bom galera, tem 18 anos que eu não ando de patins E eu vou testar agora um pouquinho, filmar aí Gabriel Ele só tá pra uma canalidade que eles não voam Vamos pra rua Tá pra rua Uhul, olha Vamos lá Carnalidade Quase Vamos lá Uhul Carnalidade pura De gosto, tá mole o patins, tá afogado Bom galera, menos de 5 minutos de patins já tô muito cansada Acho que eu vou tirar esse gás Acho que é moleza Esse gás é da onde? Daqui? É, esse gás tem um pouquinho Acho que eu vou tirar, colocar e aí o Lucas vai de um bujão, aí põe aí pra cima Pronto Bom pessoal, então é isso Eu vou agora terminar a mudança, mas só descontrair um pouquinho Aquele patins ali que tá com o Gabriel Deixa eu ver se ele cai e pega a visualização do canal É isso aí galera, cheguei na casa nova, vida nova e essa casa é mais iluminada É mais bonita do que a antiga, dá uma olhada Tem um fundo legal, verde agora aqui Bem clarinho, que é o dia Eu vou gravar, acho que com ele no fundo Tem essa parede aqui que vai ficar muito bacana pra gravar também ao dia Que ela é bem clarinha Tá tudo meio bagunçado Mas amanhã vai tá arrumado e vocês vão ver melhor essa nova casa Beleza galera, legal